Oh 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 Chega Sempre tão certa Firme e direta Dá seu sinal De presença rara E da figura Tosse em visão Encantando a sala Leva no rosto Uma pensão Que não para mais É a que fica melhor Maravilhosa pintura Figura rara No coração Figura rara No coração No coração No coração No coração No coração Chega Se a vida acerta Firme e direta Dá seu sinal De presença rara E da figura E da figura Doce em visão Encantando a sala Leva no rosto Uma canção Que não para mais É a que fica melhor Maravilhosa pintura Figura rara Figura rara No coração Figura rara Figura rara E da figura E da figura A E da figura E da figura E da figura Obrigado.